O Movimento Cultural de Rolim de Moura realizou a segunda mostra em comemoração ao Dia Nacional da Cultura. Então, nós como produtores culturais, nós do Movimento Cultural de Rolim de Moura, não podíamos deixar passar em branco o Dia da Cultura, né? Dia Nacional da Cultura Brasileira. Então, nós convidamos os artistas locais para se apresentar aqui no teatro. Então, já fizemos a primeira mostra no ano passado e nós estamos hoje novamente comemorando o Dia da Cultura do Brasil, né? Crianças e adolescentes da Pastoral do Menor participaram do evento. Segundo a coordenadora da entidade, a iniciativa é de grande importância. Passa-se a conhecer o trabalho também que é desenvolvido na Pastoral, que também trabalha-se cultura. Hoje, eles apresentaram uma dança, que também temos música, teatro, com os pequenininhos, que é de 7 anos a 16 anos. Hoje, nós temos crianças e adolescentes aqui, que já apresentou e estão muito felizes por eles estarem fazendo parte desse momento aqui da cultura. Dentre as atrações da mostra cultural, dança, música, teatro e outros. Para quem participou, uma grande oportunidade. A importância é muito grande, porque como vocês sabem, a nossa cidade é muito carente de dança, teatro, da cultura em geral. Então, a realização desses projetos culturais é muito importante para atrair, para incentivar a população a vir, a população a participar, incentivar de verdade a cultura, que é bem carente na nossa cidade. O evento aconteceu no Teatro Francisca Verônica de Carvalho. O evento aconteceu no Teatro Francisca Verônica de Carvalho.